Mas quem ensinou a gente mesmo, o básico mesmo, o principal, é o fundamento, né? O fundamento mesmo até hoje. Toda vez que eu vou ensinar o menino, eu lembro, né? Que quando eu ia bater na bola, pai, só ia bater na bola de lado. Toda vez que eu vou ensinar o menino, eu lembro dele, só ia ter que bater na bola, pra chapa do pé de lado, então... Pra mim, foi o meu primeiro professor, o melhor jogador que eu vi jogar, né? Que foi ele, que eu era molequinho, ele errava pra todo lugar. O pessoal mais era pai, se você jogar igual o seu pai, você vai ser bom de bola. Porque ele jogava muito, então. Pra mim, o cara que me ensinou tudo, o melhor jogador que eu vi jogar assim, né? Porque meu pai não era ele, ele era diferenciado demais. Massa.